Estou por aqui, mais uma live, hein? Tupainho do Brasil, Fran! Quarta-feira, 31 de julho, hein? Terminando o mês, a Fran está por aqui, mais uma live. Agradeço a presença de todos que compareceram nesta live. Muito obrigada a cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Estão iniciando aqui agora. E conto com a presença de todos vocês, meus amigos. Sejam todos bem-vindos. E tenham uma ótima tarde abençoada a todos nós, viu? Que Jesus venha reinar nesta tarde, nesta maravilhosa live de hoje. Obrigado a todos que compareceram. E é isso aí. Estamos aqui no aguardo. Agradeço a todos que vêm na live. Muito obrigada. Obrigada mesmo, gratidão. Vamos que vamos. Vamos chegando para cá. Vamos interagir na live do Paião do Brasil, Fran. É isso aí. Nesta quarta-feira é maravilhosa, né? Tempinho bom. Nem está quente, nem está gelado, mas está bom. E é isso aí. Espero de todos vocês. Filha da bela. Cheguei, Fran. Chegou chegando, hein? Já estava esperando aí na porta. Nada lindo. Boa tarde. Boa tarde, Aline. Seja bem-vinda, minha querida. Deus abençoe grandiosamente você. Viu? Uma ótima tarde de quarta-feira. Abençoada para você. E toda a sua família, minha querida. Seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença, Aline. Tão linda. Mais linda é tu, mulher. Tu é que é bonita. Com esse zoião bonito. Obrigada pela presença, Aline. Gratidão. Eita! Duvalina Ferreira. Boa tarde, minha manhinha e paiinho. Paiinho está chegando, viu? Mãhinha está por aqui já. Obrigada pela presença, dona Duvalina. Vamos que vamos. Povo lindo. Bora. Boa tarde a todos. Boa tarde, filha da bela com os de coração. Dão Duvalina. Deus no controle. Com certeza. Agora eu só vou pegar meus piscineiros e depois enxergar direito.